E aí Conseguiu fazer uma grande defesa Recebe o Obregão pelo meio com Ferreira Vem pra dentro, lindo arrebate Grande defesa do Luiz Araújo E já tá no ataque o Nacional com Ferreira Bela recepção E defesa do De Paula com uma mão só, Henrico É, se tem Luiz de um lado, tem De Paula do outro Show dos goleiros E mais um gol da equipe do Olimpia Pra não se distanciar a equipe do Nacional Olha o Maicon, escapou da falta Lindo chute, defesaça do De... O Borba Centro de quadra pro Martins Recebe o Borba de novo na canhotinha Largou na pronta pro Isaac Bateu pra Alisa Rebote da fita, largou na ponta de novo Vem pra dentro, soltada de braço De Paula Os goleiros trabalhando bem, Henrico É, 13 defesas pro De Paula Jogo de paciência da equipe do Nacional Centro, quadra Já abre de lado, vai pra dentro Fez a finta, fez o passe Bela recepção pra soltada de braço Defesa do goleirão De Paula Saiu ali na cara Acho que a arbitragem sinalize o que apitou Pra salvar nossa pele aqui, né Melso? É Boa velocidade na frente do... Montos, 9 metros Chamou na ponta Encarou Roubou Essa bola deu de graça pro Plínio Conexão direta Ele, na verdade, tentou Domina com as duas mãos Aproximação Centraliza o jogo Tem muita paciência alemão Ameaçou soltar a pancada Ítalo se desloca pro meio Aí veio a ótima defesa Pra cortar nesse Combate Olha o Ítalo Olha a ala direita Tenta a finta ali com as mãos Agora carregou Boa bola pelo alto Inverteu da esquerda pra direita Veio pelo meio Tentou Ótima defesa no rebote Duas vezes Sensacional O De Paula Meu Deus do céu 21 para o Olímpia 28 o Cascavel Que vem na Rês Resposta pro De Paula A brilhar Espetacular a defesa do De Paula Ameaça Faz a finta De novo o Plínio Mão direita na bola Girou na marcação Chuberinho na bola Brilha De Paula Vem com ela Enfrentamento Um contra um O De Jason Veio de trás De Paula Excepcional Fecha Do Vini Entrou muito bem o Vini no jogo Jason Vasquez Jason Próximo dos nove metros JP Veio de trás Soltou Braço Esquerdo Essa bola Explodiu Na quadra E bateu na trave Agora vem Pro contra-ataque O que que Jason De novo JP Vem mão esquerda Na bola Ele dá pro Vasquez E o De Paula Brilha espetacular De Paula Faz a inversão Tenta trabalhar no meio Veio de trás E aí a dividida Com o De Vai tomando As iniciativas Agora pra ótima Jogo parilho Até o momento Uma ótima transição Veio de trás O Vasquez Cantou De Paula Não é só você não Tem muita gente solicitando Principalmente o De Paula Pra fazer essa ótima Quadra Fez o passe pelo meio Já largou pela ponta Ameaçou Bela troca de passes Ameaçou Feio pra finta De lateral Riscou Defesa Do goleiro Da equipe Do Olímpico Deu aquela quicada Vem pra infiltração Fez o passe Olha o Taubaté De novo perrela Largou o curtinho Vem pra mais um arremate Bela defesa Do goleiro Perrela novamente Na linha de sete metros Fez ali a finta Fez o passe Lindo o drible Lindo a finta Pra mais um Defendeu o goleiro De Paula Fazendo a sua Seu segundo jogo Estreou bem Ganhando a equipe Do Cascavel E vem de novo Por uma linda vitória Por enquanto Nesse segundo jogo Parcial de 25 a 11 Pra equipe do Taubaté Balão pra passar Pra parar o Vinícius Só com falta Só agarrando O Bertudo Né Henrico É um central Muito inteligente Joga pro time Lindo Articulação de ataque Da equipe Do Olímpico Abiu na extremidade Pra fazer mais um Bela defesa Com o pé do goleirão De Paula E literalmente Quebrou o teto Do ginásio Subiu Ela desceu Foi lá em cima Gustavo trabalhou bem O sistema defensivo Olímpico Olha o Rássio de novo Ameaço na primeira Vem pra segunda Pra fazer mais um Defesa do De Paula Pega o rebote Transição rápida Pra quadra de ataque Lindo Passe pela extremidade De rama Não conseguiu fazer O gol Fechada a porta Pra ele De Paula A defesaça Do goleirão Da equipe do Taubaté Que vem pro ataque Aí só a diferença De vinte gols Porque o Taubaté Tem trinta e oito No placar Lá vem o Benítez De novo Fez o passe Pro Rássio Pra fazer mais um A bola deu a cabeça Vamos pra cima Vamos com tudo Quatro a quatro o jogo O Vale agora no ataque Boa defesa Boa defesa do De Paula E ele tenta o contra-ataque Rápido Tá lá dentro O Freles Javier Freles Desce nesse momento No banco Campos no lugar dele Aracena Tentou a jogada A baliza é quadrada Aqui no handball Tentou arremate Por ali Sete metros Outro que vem Fazendo uma boa partida O Valenzuela Ele acabou Girando ali no pivô Recebe a falta A sete metros Campos Mat Matheus de Paula Matheus de Paula Que partidaça Do goleiro Dois goleiros De novo no Aracena Tentou a jogada Por ali Boa conexão Com o pivô E outra boa Defesa Do paredão De Paula Conexão rápida João Retomada E vem ele Vem o Aracena Bola pro lado Direito Defesaça Do De Paula Vem o Ovale Sete metros Mais um sete metros No ataque Do camisa 19 Do Salazar Foi parado Com a falta Mais um sete metros Mais uma no duelo De Paula e Javier Dessa vez Dessa vez da De Paula Então o passe Por baixo Por ali Recupera Acelera Vem pra fazer Mais um Dois minutos Pro Felipe Porto Se complica o Olímpia Forçou o passe Isso aqui no handball Não é um problema Exatamente Põe o Poço Tenta encontrar ali O Dias O Dias Deixou escapulir Figueroa Vai aguerrido Boa defesa Mas parece que já não estava valendo Está feito Boa A defesa agora do Ovale Se livra da marcação Está com a mais Está com a mais Tem que aproveitar O toque O Figueroa Não conseguiu A infração marcada Em cima do Valenzuela Falta marcar Vem o Ovale Com caras novas Como o camisa 46 O Figueroa Aí o Javier Tentou O arremate Fez a defesa Jogo da noite Dois times Obviamente Que a gente espera É e não só isso Muito bem lembrado Mas é o único time brasileiro A medalhar em Mundial Em Super Globo Conseguiu um bronze A metodista Com aquele timar Damien Tinchon Javier Tentou uma Tentou duas Não conseguiu Por enquanto Está aí o camisa 15 Observa Para o camisa 10 Álvaro De novo no Javier Bola no centro Boa Boa defesa Boa defesa